Boa noite a todos, então eu vou começar falando da fisiologia do pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista, a porção endócrina pancreática é responsável pela secreção de insulina e glucagon, ao passo que a porção exócrina secreta no lúmen do duodeno secreções equibólicas ricas em enzimas digestivas e hidreláptica rica em bicarbonato, envolvidas na digestão dos nutrientes da dieta. Pode passar, Paulo. A estrutura e síntese da molécula de insulina. A insulina é formada por uma cadeia alfa e uma cadeia beta, ligada entre si por pontos de disulfeto, formadas entre resíduos e cisteína. A sequência em destaque é o peptídeo C, que é removido da molécula posteriormente, que é essa imagem ilustra isso. Pode estar passando, Paulo. O mecanismo de liberação de insulina por parte da célula beta pancreática e a célula beta é sensível a níveis plasmáticos de glicose, captando esse açúcar que imediatamente sofre a fosforilização, promovendo despolarização da fase interna da célula, o que culmina com a liberação dos grânulos de insulina, o ATP. A fisiopatologia do pâncreas endócrino. O principal distúrbio envolvendo a insulina é o diabetes, que é uma síndrome de etiologia múltipla decorrente de carência de insulina ou de sua incapacidade de exercer adequadamente seus efeitos. Caracteriza-se por hiperglicemia crônica, que se reflete no metabolismo dos carboidratos, lipídios, proteínas. Ao longo prazo, as alterações metabólicas podem desencadear lesões e falência em órgãos e tecidos, comprometendo gravemente suas funções. Pode passar. Neuropatia diabética. É uma lesão de nervos periféricos, é uma das manifestações. O sorbitol é um polialcoo, acumula-se na bainha de mielina do tecido nervoso, acarretando mudança na função neural. Com alteração na condução de potencial de ação, mudança na sensibilidade e perda de fibras nervosas. Na vigência do diabetes médio, ocorre um aumento na agressão plaquetária, aparecimento de microtrombos, diminuição da vida média de plaquetas, diminuição da atividade fibrinolítica. O glucagon é secretado pelas células alfa-pancreáticas e, juntamente com a insulina, atua na regulação da glicemia. O maior estímulo para a secreção de glucagon é o jejum. Os principais efeitos do glucagon sobre o metabolismo consistem em hidrólise do glicogênio hepático e estimulação da glicogenolese, gliconeogênese hepática. Tais efeitos têm o propósito de disponibilizar glicose para o organismo. Pode passar. A glândula pineal está situada entre os dois hemisférios cerebrais, acima do aqueduto do sílvius e abaixo do corpo caloso, na parte anterior e superior dos tubérculos quadrigêmeros e na parte posterior do ventrículo médio, e encontra-se presa por diversos pedúnculos. A pineal constitui uma estrutura fotosseptiva extrarretiniana, é derivada de células neurodérmicas e semelhança da retina. Se envolve a partir de uma invaginação do teto da parede do terceiro ventrículo. Pode passar. A glândula pineal pode passar. A função indica aos diversos órgãos, tecidos e células do organismo se é dia ou noite, ou ainda a estação do ano vigente. Devido a isso, secreta a melatonina, cuja produção é modulada pela intensidade da luz do ambiente, o que significa que durante a noite a sua secreção é maior. Essa é uma imagem para ilustrar isso. A concentração de melatonina e ácido 5HO indolacético triptofano é convertido em melatonina no período noturno, ao passo que no período diurno ocorre sua conversão em ácido 5OH indolacético, entre os outros. Essa imagem é para ilustrar que a produção é maior à noite. Pode passar. Ritmos biológicos. Podem variar quanto a sua frequência de ocorrência. Os ciclos cicardianos são aqueles que ocorrem aproximadamente a cada 20 ou 28 horas, como o ciclo sono-vigília. Os ciclos infradianos são definidos como aqueles de ocorrência em intervalos menores que 20 horas, como os pulsos de secreção de insulina. Os ciclos ultradianos são aqueles com ciclos maiores do que 28 horas, que compreendem, por exemplo, ciclos menstruais ou síntese de eritrócito por parte da medula. Pode passar. A melatonina. A síntese de melatonina inicia na ausência da luz e depende necessariamente de uma ativação do sistema nervoso autônomo simpático, que deve liberar noradrenalina, que por sua vez interage com os receptores adrenérgicos pós-simpático, beta-1 e alfa-1, presentes na membrana plasmática do pinealócitos. Pode passar. As ias neuronais relacionadas ao controle do metabolismo da glândula pineal originam-se na retina e pelas ias retino-hipotalâmicas. Projetam-se nas regiões hipotalâmicas periquiasmáticas. As interações neurais entre as glândulas pineal e as áreas hipotalâmicas anteriores envolvem o núcleo paraventricular e as fibras nervosas preganglionares simpáticas que se projetam em direção aos gângulos cervicais superiores e pelos ramos carotídeo, interno e nervos coronários ascendem até a pineal. Essa imagem é para ilustrar tudo isso que eu falei. Pode passar. Tecido adiposo como órgão endófino, a leptina. Nos últimos anos, tem-se visto o tecido adiposo sob uma perspectiva que ultrapassa as funções até então, a elas atribuídas, como por exemplo, reservatório de energia, elemento protetor contra choque mecânico e perda de calor. Exerce ações endócrinas, autócrinas, sendo a leptina uma dessas substâncias. Pode passar. A leptina em ingestão alimentar. A relação com o mecanismo hipotalâmico de fome e saciedade. A fome e a saciedade são controladas por duas classes de neurônios hipotalâmicos. Os neurônios orexígenos estimulam a ingestão alimentar pela liberação de neuropeptídeo e do peptídeo relacionado à proteína. Os níveis de NPY encontram-se aumentados durante o jejum, sinalizando que o organismo deve buscar alimentos. E nós temos os neurônios anorexígenos, que são responsáveis pela síntese e liberação do hormônio estimulante dos alfas melanósticos e, a partir do seu precursor, a leptina atua na redução da ingestão alimentar pela inibição da liberação de NIP e do AGRP, ao mesmo tempo que estimula o aumento do neuropeptídeo anorexígeno, como, por exemplo, alfa-MSH e o CRH52. Pode passar. Liga-se ao receptor da membrana. Continuação. Os receptores da classe 1 de citocinos não apresentam atividade catalítica intrínseca, de modo que atuam de maneira constitutiva, acoplados a uma proteína com atividade de tirosina cinquinase, chamada JAK, ou STATE. O receptor de leptina apresenta um único domínio transmembranar que sofre dimerização no momento em que a leptina se acopla ao domínio extracelular de dois monômeros. A JAK catalisa a fosforilização dos resíduos de tirosina presentes nos domínios intracelulares do próprio receptor, criando, assim, locais de interação com a proteína que apresentam fosforotirosina ligadas ao grupo SH2. Pode passar. Efeito termogênico desencadeado pela leptina. Nos adipósticos, a leptina estimula a síntese de proteínas desacopladoras. Entenda-se por desacoplador todo o elemento que é capaz de bloquear o fluxo de elétrons na cadeia respiratória, diminuindo a eficiência na síntese mitocondrial de ATP. Isso é conseguido porque a UCP atua como uma via alternativa para o fluxo de elétrons que não a própria bomba de ATP sintase. Essa dissipação de elétrons pela UCP gera calor e não ATP, daí o efeito termogênico. Pode passar. Essa imagem aqui, a primeira é uma sequência de resíduos de aminoácidos da leptina humana, e esse aqui é um estudo para mostrar um rato que tem o gene que transcreve a leptina e o outro com a ausência da leptina, que conduz à obesidade extrema. Pode passar. A leptina e mecanismo de adaptação e períodos prolongados de privação de alimentos. Está associada à regulação do peso corporal. No jejum prolongado, observa-se menores quantidades circulantes de hormônios tiroidianos, reduzindo assim a taxa de metabolismo basal para economizar energia. Esse ajuste metabólico frente ao jejum prolongado tem como propósito capacitar o organismo a sobreviver em condições extremas geradas pela privação de alimentos. Supressão e capacitação reprodutiva durante períodos de jejum prolongado, gravidez ou lactação. Acredita-se que a leptina cumpre a função de sinalizar ao cérebro que os estoques de energia na forma de tecido adipooso são suficientes para manter a reprodução. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Tchau.